O Mundo está doente 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 Olá, meu amigo. Boa tarde. Estou em Vietnã, está em uma cidade fantástica portuguesa chamada Caldas da Rainha. Caldas da Rainha significa água térmica da reina. Sim, essa é a tradução. Ou a reina da reina. Isso é algo assim. Talvez foi aqui que a reina pagou as férias para fazer o tratamento de prejuízo. Como todas as mulheres gostam de fazer o tratamento de prejuízo. Sim. E... Tem outra coisa engraçada aqui que vou mostrar depois. E tem uma coisa tradicional cerâmica que eles fazem aqui. Não sei se essa será censurada. Mas é realmente tradicional desde aqui. Eu acho que você pode imaginar o que é. Ou se você não imaginar, eu vou te mostrar. Mas isso é algo que eu vou te mostrar depois. Sim, meus amigos. Então, este é... Caldas da Rainha Central Park. Sim. Então, este parque... Você pode andar, fazer exercício e passar algum tempo aqui. É um parque muito, muito bom aqui. É um parque muito bom aqui. Segui-me. É um parque muito bom aqui. Não sei se você viu o que está dentro. Mas não vou te explicar em detalhes. Porque eu não posso te explicar. Porque eu não posso te explicar. Por causa de razões de ser banso de YouTube. E eu não posso te explicar mais. Eu vou te mostrar mais depois. Sim, meus amigos. Então, como eu te disse agora... Eu não posso te explicar em detalhes o que é isso. mas eu acho que você deve ver a imagem e talvez você possa chegar à conclusão então essa é a tradição de aqui e isso não é nada... essa é só para divertir e não é para as pessoas trazer isso no caminho errado isso é realmente uma tradição da época do reino que ele pediu um artista local para fazer uma espécie de peça para amuse seus amigos é isso sim, e essa é a Queen de Portugal naquela época e foi, na verdade, ela que vinha aqui para o termo de água então essa é a Queen aqui e essa cidade é basicamente Caldas da Rainha significa água térmica de esta cidade sim e esse é o key holder esse fantástico key holder esse é o que ninguém vai trazer esse é o que ninguém vai trazer esse é o que ninguém vai trazer para casa olha, é uma meia de leite é o bolo é o bolo é um café para mim é um café para mim você tem esses magnéticos aqui eu tenho sim, esses são os magnéticos tradicionais de Caldas da Rainha eu não sei é uma é um gatoria esse é um magnético Sim, como eu lhe disse, isso é absolutamente normal aqui, ok? Sim. Sim, sim. Sim, 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 não, eu posso, é, é muito bom. Eu gosto de ginjinha! Muito bom! Ok, meus amigos, eu quero dizer Ginjinha da Tasca Então, vocês devem ir no Facebook Porque em Ginjinha da Tasca, eu vi que eles estão no Facebook E está no Instagram? Não, não, não é Facebook, só no Facebook Ok? E essa é uma oferta De Ginjinha da Tasca Ginjinha? Ginjinha da Tasca De Caldas da Rainha Você tenta primeiro Muito bom! É isso? Sim Você também pode beber ginjinha aqui Você vê? Então, você tem a valve aqui Você coloca a ginjinha aqui E você pode beber a ginjinha aqui Olha isso Olha isso Sim, ashtrees Você tem ashtrees também Você sabe? É um negócio É um negócio fantástico Aqui E você tem também A bar E o café E o sanduíche Ok? É um negócio Então, você tem um negócio É 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 um negócio hospital are really friendly and basically now is basically an hospital but they were so friendly that they let me visit the the thermal waters and with the sulfur and all and that's a fantastic story because this hospital was done by Queen Leonor on the 1485 so 1485 and and the story is funny because she passed here and she saw people immersing themselves in the water because this one did not exist like this it was soil normal soil with water and with that smoke and people emerging on the water so and she wondering hmm what happened here she asked them what are you doing and they say we are curing ourselves with this one but she said curing ourselves and they said to the Queen if you don't believe me try yourself so she have allergic in the skin and before she left she put the water and when she reached the destination she was cured so that's where the Queen realized that this water really have amazing properties so as you can see you can see the the swimming pool after that the Queen she order to build this hospital to build her swimming pool because she have a swimming pool for her to do skin and bone treatment and water inhalation so the water inhalation it's this place here you see now and the people they join around to smell the the vapors of the sulfur because it is very good for asthma okay so curiosity after so many years they are reopening to the public but not there because it's a historical place so just can be visited as a as a museum but on the first floor they are building one facility where you can come and use it I think you need to book and they will open in March 2022 of course okay take note so this is a curiosity that it might make you think to come to Caldas da Rainha and to spend some time here and enjoy the the place and at the same time if you have some kind of disease maybe you can go home totally cured okay take care and I will see you in another place to show you more nice things take care huh before I finish by the way that water the sulfur water you just told me that the water water came from the mountains and it takes 2000 years to reach there okay take note bye bye see you in 2000 years